Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria falar pra vocês, mano, que eu tava fazendo sorteio pra vocês dessa WP Mortis, beleza, rapaziada? Pra participar bem simples, é só deixar o like no início do vídeo, acompanhar esse vídeo até o final, que você vai estar participando, beleza? Lembra de comentar o número de 1 a 150 e com uma mensagem na frente por que você deveria ganhar essa WP, beleza, rapaziada? Então deixa o like, participa do sorteio e acompanha esse vídeo até o final. Vamos lá pro vídeo que tá bem top. Galera, já pensou em ganhar uma faca totalmente de graça? Eu e junto com os membros da Dalitim, vai fazer um sorteio muito épicamente pra vocês dessa faca Rushman da Mars por Steel. Se você quiser participar, mano, é muito simples, é só você preencher o formulário que vai estar nos comentários fixado, beleza? Boa sorte a todos e vamos lá. É, já vou pôr até pra gravar aqui de uma vez, porque se não entrar no jogo, olha como é que tá esse jogo, mano. Não parece CCS, velho, não parece CCS. Inclusive, esse vídeo vai estar em 2K, pode estar experimentando esse vídeo em 2K. Mas, mano, olha pra você ver como é que tá esse jogo, velho. E vambora, rapaziada, vamos tentar ganhar essa partida jogando com os gráficos tudo no máximo, beleza, galera? Deixa o likezão, participa dos sorteios aqui do canal, que tá acontecendo quase todos os dias, tá, mano? Inclusive, vai ter um sorteio de um Prime, juntamente com, acredito que se der a meta lá, eu vou tentar sortear essa faca pra vocês. Uma faca de quase 1.200 reais. Então, se você quiser participar, mano, é muito importante que você apoie o canal pra isso acontecer, entendeu? E vamos lá, mano. Vou anip, vou anip. Tentar rushar, mano. Peguei um. Opa. O cara tá off, mano, o meu time, velho. Peguei. Ah, mano, nossa, eu matei os dois, mas o cara do meu time tá off. Pelo menos não ganhando, mano. Vou garantir aqui até quando der, né, velho. Vou smocar aqui. Vou olhar aqui embaixo, aqui. Ele já tinha passado, mano. Pior que eu já tinha visto, mano. Meu Deus, que cara rato, velho. Nossa, pior que eu já tinha sentido. De boa. O cara é de negócio, mano. De pegar aqui, velho, ó. Ah, não, mano. Mas trollou um pouquinho, né, velho. Olha os gráficos disso aqui, mano. A Inferno, querendo ou não. É o mapa mais... Negoçado pra isso, velho. Tem mais detalhes, né? Beleza. Esperou acabar a smoke, né? Que ele não é bobo. Olha o craft, mano. Como é que as skins ficam mais bonitas, velho. Tô surpreendido, mano, com as skins, mano. Pô, tá aí, mano. Miada. Boa. É isso, mano. Nice demais. Esse cara tá forçando toda a round. De boa, de boa. Deu pra ganhar o primeiro round ainda? Oi? Não, tô de boa. Tô com um negócio aqui. Vambora, né, rapaziada? Vou ver se ele espaça aqui. Se ele espaçar aqui, é show de bola, velho. Nossa, smoke. Tô tudo errado. Nossa, tá... Ai. Que hs? Mano 60. Lá no nip. Nossa, ele tava marcando. A smoke foi muito podre. Minha também, velho. Merecidaço, velho. Esse cara tá atirando andando, correndo, velho. Valeu. Muito foda matando esses caras. Tá armando. Tá andando, mano. É o que eu tô falando, velho. Você tá doido, velho. Esse cara atira... Atira andando, mano. Como é que gera isso, velho? Como é que gera isso, mano? Tentar avançar aqui, mano. É doideira. Vamos, HS. Aqui não vai dar cara aqui, não. Como, velho? Boa, boa. Boa, boa. Ué. Pra mim, eu tinha dado HS nesse cara, velho. Sério mesmo, velho. Certeza que passou no ouvido dele, velho. Fica mais boa. Fica mais boa. Não vai deixar mais recuado, mano. Esse jogo... O jogo tá muito bonito, rapaziada. Sem sombra de dúvida, velho. Opa. Uou. Vai. Boa, boa, boa. Nossa, dois tapinhas. Uh. Meu Deus do céu, velho. Olha o relógio do cara, mano. Olha o relógio do cara. Tá brilhando, velho. Na moral mesmo, velho. O relógio do cara tá brilhando, papito. Embaixo ali. Boa. 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 Levanta o seu tapete, mano. É, e pode ter. E no encosto também. Imaginei, sabia. Que isso, velho. Tirou no seu pé, né? Aham. Caraca, velho. Os mineiros conversando é foda, né, cara? Vambora, mano. Vambora, velho. É isso aí, pai. Olha as skins, mano. Como é que a skin fica bonita, velho. Puxando. Ah, eu tô com o paga na mão. Ele tá juntado lá, velho. É só tapa na cara dele, velho. Mas ele que entendeu, mano. Agora ele entendeu, velho. Vambora, né, pai? Vambora, mano. Até então eu tô gostando, né? É foda, velho. No... Cagou. Nossa, eles tão estressados, velho. Tão bravinha. Tão maçã, né? O menino tão bravinho. Eu puxar... Mano, eu vou puxar uma de gol, vai. Puxar uma de golzinha. Vamos ver, mano. A de golzinha, pá. Tô muito miado, velho. Puxar uma de golzinha. Boa. Tava com um galear, velho. Cadê o cara? Ah, os dois estavam lá? Poder ficar com isso aí. Poder jogar fora de sua preferência, né, mano? Você tá doido, velho. Vamos pegar esse HEzinho aí. Banguei por cima. Se eu tivesse de arcade, digo, ali, essa bala aí já pagava tudo que ele tá devendo. Pelo menos o gráfico nós tá apreciando de uma forma melhor, né, velho. Boa. Menos 47, mano. Não, não é possível. Aí, não, né, mano? Valeu, 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 nóis. É isso aí, mano. Boa. Deu jogo, deu jogo, galera. Ganhamos, né? Os caras ficaram um pouco tiltados. Não upamos, infelizmente. Mas, velho, deu jogo, cara. Jogamos aí com o máximo de gráfico possível. Ó, meu personagem querendo bater no outro. Vê se pode, velho. Mas, assim, ó, eu era a patente mais alta, mano. E o cara tava tiltando pra mim, né, velho. O cara lá tudo adicionou, velho. Então, beleza, né, pai. Galera, mano, espero que vocês tenham gostado, beleza, mano? Deixa o likezão aí pra nós. Se inscreva no canal, se você não tá inscrito, velho. Jogamos com os gráficos no máximo. Demo bala com a mira top, né, mano? Essa mira aí é de pro player. E deu bom, pai. Deu bom. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.